Meus caros amigos e amigas, mais uma vez nós estamos aqui com a graça de Deus para mais um programa Escola da Fé. Uma alegria nos encontrarmos mais uma vez, estamos aí em tempo de Natal, né? Então queremos fazer um programa especial de Natal, ok? Para que você prepare bem a sua vida, seu coração para essa que é a grande festa da cristandade. O verbo se fez homem e habitou no meio de nós. O maior milagre que a humanidade já viu, né? Muito bem, vamos pedir a Deus que nos dê a sua graça e a sua bênção para essa nossa aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gostemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, quero lembrá-los de que nós temos aí um telefone para a sua conversa conosco. O WhatsApp 1231 86 26 00. Você pode também se comunicar conosco pelo e-mail do programa. Escola da Fé, arroba cancionova.com. E não esquecer que você pode contribuir com a Canção Nova. Você deve receber, eu recebo todo mês, um boleto para o seu algo mais. R$ 20,00. Você pode pagar pelo PIX, pode pagar de várias maneiras que você quiser. Está certo? Se você quiser usar o Pix, coloque aí, pix.doação.com. Pix.doação.com. E verifica se o beneficiário é a Rádio Canção Nova. Vem tudo para o sistema Canção Nova, está certo? Se quiser também, você pode pagar, se você tem um aplicativo do seu banco, você pode pagar pelo código de barra. Eu tenho usado o código de barra para fazer o algo a mais da campanha da Canção Nova. A Canção Nova te agradece porque é assim que ela consegue levar a evangelização para frente. Está certo? Bom, como eu disse, nós vamos conversar hoje um pouco sobre o Natal. Uma reflexão sobre o Natal. Eu até escrevi esse livro, A Luz Brilhou Nas Trevas. É isso que eu quero conversar. Uma meditação sobre o Natal. Aqui nesse livro, eu coloco uma novena de Natal, eu coloco dez meditações muito bonitas de santos doutores sobre esse fato extraordinário que é a encarnação do verbo. A inauguração, podemos dizer assim, da nossa salvação. Ok? Bom, o Natal é o maior acontecimento da história da humanidade. Não temos dúvida disso, tanto assim que a nossa história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Infelizmente, alguns querem abolir isso, sabe? Mas, para nós cristãos, sempre será assim. O ponto central da humanidade. Porque Cristo, ele é que conduz a história. Ele é o rei da história. Santo Agostinho dizia, Estarias morto para sempre se ele não tivesse nascido no tempo. Veja bem. Estarias morto para sempre. Esse morto para sempre, você estaria vivendo sem Deus para sempre, se ele não tivesse nascido no tempo. Jamais te libertarias da carne do pecado, se ele não tivesse assumido uma carne semelhante à carne do pecado. Estarias condenado a uma eterna miséria de Santo Agostinho, se não fosse a sua misericórdia. Não voltarias à vida, se ele não tivesse vindo ao encontro da tua morte. Estação de Santo Agostinho. Ele ainda termina dizendo, Terias perecido se ele não te socorresse. Estarias perdido se ele não viesse salvar-te. É por isso que a gente celebra o Natal com muita alegria. E não podemos deixar essa alegria ser uma alegria vazia. Apenas celebrada com presentes, com comidas, com luzes, sem saber o sentido profundo. Então, eu quero, nesse programa de hoje, fazer uma meditação profunda sobre o Natal. O grande São Leão Magno, ele pregava aos seus fiéis, em seus sermões de Natal. São Leão Magno foi Papa do ano 440 até o ano 460, doutor da igreja. Ele enfrentou Átila, rei dos Hunos, que queria destruir Roma. Depois enfrentou também Gensérico, um outro vândalo que queria destruir Roma. Esse homem extraordinário. Ele era também um teólogo profundo. E ele tem vários sermões de Natal. E ele dizia em um dos seus sermões, Nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Veja, Cristo, né? O verbo, no seio do Pai, né? Não encontrou ninguém que pudesse libertar a humanidade, porque todos os homens estavam mergulhados no pecado. Então, ele veio libertar a humanidade. Então, ele diz, exulte o justo, porque se aproxima a vitória. Rejubile o pecador, porque lhe é oferecido o perdão. Reanime-se o pagão, porque é chamado a vida. São muito bonitos os sermões de São Leão Magno. Nas obras da coleção patrística, né? Da editora Paulo, você tem todos esses escritos de São Leão Magno. Bom, a gente sabe que os profetas anunciaram o nascimento de Jesus Cristo desde lados de praticamente mil anos antes de Cristo. Isaías, o profeta Isaías, por exemplo, que foi 700 anos antes de Cristo, no capítulo 9, Isaías já dizia, né? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre os seus ombros, ele foi dado este nome, conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Veja que coisa interessante, 700 anos antes, Isaías já anunciava, né? E a gente lembra também que lá naquela passagem dele de Isaías 7,14, né? Ele já fala da Virgem. Eis que uma Virgem conceberá, dará-los um filho, né? Será chamado de Emmanuel. Emmanuel, Deus conosco. Não é o nome de Jesus Emmanuel, o nome dele é Jesus, né? Mas, a missão dele é estar conosco. Ele é o verbo feito homem, né? Por isso o Emmanuel. O profeta Miquéias, também lá no capítulo 5, já anunciava, Mas tu, Belém, Éfrata, embora a menor dos clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será dominador em Israel. Veja, o profeta anunciou, é em Belém que ele vai nascer. Aquela cidadezinha, mais ou menos aí, a 10 quilômetros de Jerusalém, né? Quando os reis magos chegaram para adorar o menino que tinha nascido, né? Que eles sabiam que era o Deus, né? E Herodes mandou chamar os doutores da lei, para dizer, onde é que nasceu o Messias? E os doutores da lei diziam, em Belém. É Belém, porque o profeta Miquéias anunciou. Tanto é que a gente sabe, né? Que depois Herodes mandou matar todas aquelas crianças em volta de Belém, ali com menos de dois anos de idade. Bom, mas por que o verbo se fez carne? Essa é a pergunta que nós temos que entender profundamente, né? E aqui eu elenquei uma série de razões que a Igreja nos explica. Primeiro, para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Diz o Catecismo, lá no número 457. Salvar o povo dos seus pecados. Bom, eu já expliquei isso daqui em outras aulas, né? Que o pecado fere a majestade infinita de Deus. Então, a reparação que teria que ser oferecida à justiça divina, tinha que ser uma reparação, também de valor infinito. Mas só Deus pode oferecer uma reparação de valor infinito. Então, Deus se faz homem, o verbo se faz homem e oferece a sua vida. O que mais ele pode oferecer de valioso, a não ser a própria vida, né? Mas sabia da sua ressurreição. Pois ele dizia, eu dou a minha vida, mas eu a retomo. Não vou morrer e ficar preso na morte, não. Então, veio para nos salvar. Salvar do quê? Salvar de uma vida eterna sem Deus. Que o pecado separou o homem de Deus. A gente vê lá desde a primeira página da Bíblia, das primeiras páginas, quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso. O que significa essa linguagem? Foram expulsos do paraíso. Perderam a comunhão com Deus. Perderam a amizade de Deus. Vão viver eternamente na frustração. Cristo veio nos reconciliar com Deus. Isto é a salvação. Veio nos trazer para Deus. E é por isso que São Paulo diz, São Pedro diz, né? Lá nos Actos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. É um versículo que a gente precisa repetir muito com as pessoas, né? Não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Por que não tem salvação fora de Jesus Cristo? Porque só Ele conseguiu reconciliar o mundo com Deus. Só Ele conseguiu pagar a justiça divina o preço do nosso pecado. Por isso, o primeiro motivo pelo qual o verbo se fez, carne para nos salvar. Depois diz o Catecismo, no parágrafo 458, que o verbo se fez homem para que conhecêssemos o amor de Deus. Que coisa impressionante, né? O amor de Deus. A expressão maior do amor de Deus é exatamente a encarnação do verbo. Deus se fazer homem para salvar o homem é para Deus uma humilhação. Porque o homem é uma criatura. Deus é o Criador. Deus é infinito, onipotente, onisciente, onipresente. Mas quando Deus se faz homem, Ele assume a limitação humana. Ele assume as nossas fraquezas humanas. Ele passa a ter fome, passa a ter sede, passa a ter cansaço. Passa, inclusive, a poder morrer. Porque Deus não pode morrer. Mas enquanto homem, Ele pode morrer. Sem morrer enquanto Deus. Então, o amor de Deus. Eu costumo dizer, né? A partir do momento que o verbo se fez carne, Deus se fez homem, ninguém mais tem o direito de duvidar do amor de Deus. Seria muita ingratidão. O terceiro motivo pelo qual o verbo se fez homem, diz o nosso Catecismo, o parágrafo 459, é para ser nosso modelo de santidade. Cristo é modelo de santidade. Ele diz, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Mas Ele não é apenas manso e humilde de coração. Ele é detentor de todas as virtudes, de toda a santidade. Então, Cristo é modelo de santidade. Então, o cristão tem que olhar sempre para Cristo, imitar Jesus Cristo, no seu comportamento, naquilo que Cristo nos ensina. O quarto motivo pelo qual Deus se fez homem, diz o Catecismo, no parágrafo 460, é para tornarmos participantes da natureza divina. Isso São Pedro fala na segunda carta dele, capítulo 1, versículo 4. Ora, ser participante da natureza divina é ter a graça de Deus. Não é que a gente vai se tornar Deus. Não. Nós vamos continuar pessoas humanas, mas participando da vida divina pela presença de Deus em nós. Esse é um outro motivo pelo qual o verbo se fez cargo. O quinto motivo é para instaurar o reino de Deus aqui na Terra. E esse reino não terá fim, disse o anjo para Maria. O seu reino não terá fim. Então, Cristo veio para implantar o reino de Deus aqui. Por quê? Porque o mundo estava dominado pelo maligno. Tanto é que Cristo vem e ele expulsa o demônio. Todos os exorcismos que Jesus faz, todas as curas que Jesus faz, é sinal do quê? Chegou o reino de Deus. E Jesus falava, o reino de Deus está próximo. Crede no Evangelho e faça um penitencio. Vocês se convidam. Porque o reino de Deus chegou até vós. Quando os fariseus, doutores da lei, perguntaram para Jesus, quando é que vai acontecer o reino de Deus? Porque eles achavam que o reino de Deus era, sim, algo terreno, social, político, econômico. Israel ia dominar todo mundo. Eles disseram, não. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus já está dentro de vós. O reino de Deus cresce igual um grãozinho de mostarda. O reino de Deus é que nem aquela colherinha de fermento que a mulher coloca na massa, leveda toda a massa. Então, o reino de Deus não vai chegar do jeito que vocês estão pensando. Uma coisa triunfante, gloriosa. Não. O reino de Deus é diferente. Os apóstolos custaram entender isso. Os apóstolos só entenderam isso depois que veio o Espírito Santo em Pentecostes. Antes, os apóstolos também não entendiam, não. Os apóstolos também pensavam que o reino de Deus era algo, assim, social, político, terreno. Mas, depois de Pentecostes, eles entenderam. Bom, a sexta causa pela qual ensina a Igreja que o verbo se fez carne foi para libertar o ser humano de toda injustiça e tirá-lo das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, São Paulo fala, Ele nos retirou das trevas e levou para o reino de Deus. E é preciso lembrar que isso se aplica a cada um de nós, hoje, pelo batismo. Pelo batismo, São Paulo diz, nós morremos com Cristo no poder das trevas e ressuscitando no poder de Deus. É por isso que o Catecismo da Igreja, aqui no parágrafo 1250, o Catecismo da Igreja fala que os pais e a Igreja seriam responsáveis diante de Deus se atrasar o batizado de uma criança. Entende? Por quê? Porque, é bem claro, porque deixa de tirar a criança do mundo das trevas e trazer para o mundo da luz de Deus. Parágrafo 1250 do Catecismo. Confira isso para você ver. Tem muitos pais que relaxam, não, não vou batizar, não. Deixa a criança crescer, deixa chegar lá na idade adulta para depois dela escolher se quer ou não quer ser batizado. O que é isso? Você espera seu filho crescer para perguntar se ele deve ou não para a escola? Se ele deve ou não tomar vacina? As vacinas da criança? Não. Ora, se você cuida da vida material, humana do seu filho, você tem que cuidar também da vida espiritual. É muito forte o que diz o Catecismo no parágrafo 1250. Mas tem mais. O sétimo motivo que a igreja ensina pelo qual o verbo se fez homem é para desfazer as obras do diabo. Olha que coisa. Gente, a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. 1 João 3, 8. São João diz assim, O Filho de Deus se manifestou no mundo para anular as obras do demônio. Olha aí. E diz que tem gente que não acredita no demônio. Então, espera aí. Se não acredita no demônio, para que é que o Cristo veio? Se São João está dizendo aqui na Bíblia que Jesus veio para destruir a obra do demônio. A obra do demônio é o pecado. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Não foi aí que João Batista anunciou? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é uma blasfêmia muito grande. Uma heresia muito grande. A gente escuta de vez em quando. Às vezes, a gente escuta até na boca de padre, né? Não, o demônio não existe, não. É só um problema psicológico. Por que que São João diz? Vou repetir. 1 João, capítulo 3, versículo 8. O Filho de Deus se manifestou, veio ao mundo para destruir a obra do diabo. Pelo amor de Deus. Esse dia, eu estava vendo uma matéria da CI digital, da internet. O Papa Francisco já se pronunciou 21 vezes sobre o demônio. Falando do perigo do Papa Francisco, já falou mais de 20 vezes sobre o demônio. mas é incrível a gente encontrar ainda gente que ensina que o demônio não existe. É tudo que o demônio quer. É tudo que ele quer. Você ensinar para ele que ele não existe, aí ele nada de braçada. Então, é uma tática do diabo dizer que ele não existe. Ou então, o outro extremo, né? Dizer que tudo que acontece de errado é a culpa dele. Não é não. Muita coisa é a culpa nossa. Nós temos inteligência, liberdade, vontade para fazer a vontade de Deus. Bom, o oitavo motivo que a igreja ensina pela qual o verbo se fez homem, Cristo veio a nós, aconteceu o Natal para destruir a morte e nos dar vida eterna como Pai. Bom, já falei disso. A liturgia fala com a sua morte ele destruiu a morte. não é a morte primeira, é a morte segunda. São Tomás de Aquino dizia, tem dois tipos de morte. A primeira é quando o corpo separa da alma. Essa Deus vai refazer nossa ressurreição, mas a segunda morte, São Tomás disse, é quando a alma se separa de Deus. Aí é muito grave. A alma se separar de Deus, aí é morte eterna. entende? Então, foi para destruir essa morte eterna que Jesus veio ao mundo. Está bem? Então, olha, oito razões muito fortes, muito claras, que mostram o porquê o verbo se fez homem e habitou entre nós. Agora, o Natal, ele é um tempo litúrgico. Ele é tão importante que a igreja faz a gente se preparar para ele com o advento. E o Natal, ele é formado de cinco festas, que é o tempo chamado litúrgico do Natal. Você tem o Natal, propriamente dito, depois vem a festa da Sagrada Família, do domingo seguinte ao Natal, depois vem, no dia primeiro de janeiro a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, depois seis de janeiro a festa da Epifania, manifestação do Senhor, e depois o batismo de Jesus. Aí fecha-se o chamado ciclo do Natal, tempo do Natal. Então, o Natal não é só 25 de dezembro. A gente sabe que depois do 25 de dezembro são sete dias, oito dias que a igreja continua celebrando o Natal. o chamado a oitava de Natal. Por que a igreja faz isso? Porque a igreja quer que a gente celebre o Natal oito dias. Para quê? Para que você receba as bênçãos do Natal durante oito dias. Não só durante o dia 25. Entende? Aí alguém pode perguntar, mas isso tem valor? Isso é verdade? Sim. Porque Jesus falou para Pedro que você ligar na terra eu ligo no céu. Como os papas definiram a oitava de Natal, assim como tem a oitava de Páscoa, a oitava de Pentecostes, se o papa liga aqui na terra, Deus liga lá no céu. Não tenha dúvida disso. Esta é a nossa fé. Ok? Então, temos a festa do Natal. Sagrada Família, por quê? Porque nós olhamos ali no presépio, o que você vê? A Sagrada Família. José, Maria e Jesus. Que é a base da humanidade. Então, essa Sagrada Família, ela se tornou assim o modelo, o arquétipo de todas as famílias. depois que coisa bonita, no primeiro dia do ano, Nossa Senhora Mãe de Deus, Teotocos, que foi um título que foi dado a Nossa Senhora no concílio de Éfeso para enfrentar aquela heresia de Nestório, que era um herége lá de Constantinopla, que negava que Nossa Senhora fosse Mãe de Deus. Ela é Mãe de Deus feito homem. Depois, a Epifania do Senhor, a manifestação aos Magos e depois o Batismo de Jesus. Aí fecha o ciclo do Natal. Então, aí nós temos a celebração litúrgica do Natal. Ok? Bom, por que o Natal é dia 25 de Dezembro? É uma pergunta que alguns falam. Dia 25 de Dezembro é o chamado Solstício de Inverno na Europa. O que é esse Solstício de Inverno? É um período, alguns dias, em que o Sol, a Terra gira em torno do Sol e ela tem o eixo. E o eixo da Terra se inclina quando gira em torno do Sol. Quando se inclina no sentido contrário, a gente tem o inverno na região norte. Quando se inclina no sentido contrário, tem o verão. Então, 25 de Dezembro, lá na Europa, era o período em que o dia era mais longo e a noite mais curta. Era o solstício de inverno. Então, para eles, era o medo que eles tinham do Deus Sol invicto, que era o Deus dos pagãos, esse Deus não voltar a aquecer a Terra. Então, eles celebravam no dia 25 de Dezembro o dia do Sol invicto, o Deus dos pagãos. só que quando Roma se tornou cristã, a partir de 313, mais ou menos com Constantino, os papas então transformaram o 25 de Dezembro, que era festa do Deus pagão, na festa do verdadeiro Deus, o verdadeiro Sol, que traz nos seus raios a cura e a libertação. Está aí. Vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Meus amigos e amigas, de volta com a nossa Escola da Fé, hoje estamos fazendo um programa especial sobre o Natal, porque afinal de contas, é a festa maior da cristandade, Natal e Páscoa, o nascimento e a ressurreição de Jesus, morte e ressurreição. Então, nós temos que meditar profundamente, porque aí está o mistério da fé. eu dizia que o Natal passou a ser celebrado em 25 de dezembro, nós não temos certeza se Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, foi nas proximidades do dia 25, pode até ser que tenha sido no dia 25 de dezembro. Mas o mais importante para nós é que um Papa no século IV definiu a igreja vai celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro para substituir a festa pagã do Deus Sol invicto lá dos romanos. Então, se Pedro, o Papa definiu aqui na Terra, o céu também define lá. Isso é o mais importante. Bom, antes de continuar essa reflexão, gostaria de mostrar a vocês alguns livros. especialmente nesse tempo de fé, nesse tempo de... Muita gente tem aí mais tempo. Como dizia o nosso querido Olavo Bilac, um país é feito de pessoas e de livros. Homens, mulheres e livros. Então, gostaria de mostrar aqui um livro muito interessante de um bispo auxiliar de São Paulo, Dom Carlos Lema Garcia. Escreveu um livro muito interessante sobre o Evangelho e a Internet. Nós entramos no mundo da Internet e não tem volta. Daqui a pouco vai entrar o 5G na história do mundo que vai modificar mais ainda. Porque o 5G faz com que as transmissões sejam rapidíssimas. Um filme que você leva duas horas para baixar, você vai poder baixar na Internet em alguns minutos. Ok? Tudo vai... Agora é preciso a gente entender como usar a Internet na evangelização. Então, Dom Carlos Lema Garcia, que é um muito culto, bispo auxiliar de São Paulo, escreveu este livro. Vale a pena a gente conhecer. Bom, gostaria de mostrar um livro também que, nesse tempo de advento que a Igreja pede para a gente pensar também na eternidade, o cristão diante da morte. Nós temos que pensar nessa realidade. A morte é algo que todos nós vamos passar por ela. Então, é se preparar. O que a Igreja nos ensina sobre a morte? O que vem depois da morte? Juízo particular, juízo final, segunda vinda de Cristo, céu, inferno, purgatório, novos céus e nova terra, chamada escatologia. Estamos aí. Bom, um livro que eu preparei durante muito tempo, que, na verdade, faz parte da minha vida, chamei de Roteiros Bíblicos para Pregações e Catequeses. Graças a Deus, durante 50 anos que eu trabalho na Igreja, fazendo palestras, participando de cursos, etc. E toda palestra que eu faço, seja nos encontros, seja na Canção Nova, eu sempre faço um roteiro. um resumo. Então, eu coloco aqui, nesse livro, 40 roteiros de palestras que, durante a minha vida, eu fui fazendo. Eu chamei de Roteiros Bíblicos para Pregações e Catequeses. Eu penso que isso pode ajudar as pessoas envolvidas nisso. Outro livro que eu escrevi com muito gosto, Passagens Difícias dos Evangelhos. Por que escrevi esse livro? porque eu recebo muitas perguntas de pessoas me perguntando, professor, como é que eu entendo essa frase do Evangelho? O que Jesus quis dizer com isso? Então, eu separei aqui 120 passagens dos quatro Evangelhos e usando bons manuais, bons manuais, nada da minha cabeça, não. Usando bons manuais que explicam, como, por exemplo, Catena Áurea e outros, e coloco aqui uma explicação. Ajuda a gente a entender também os Evangelhos com um pouco mais de profundidade. E, por fim, quero apresentar aqui o curso bíblico. Esse curso bíblico aqui é um estudo do Antigo Testamento, quatro volumes, onde nós temos uma introdução à Bíblia e o Pentateuco, depois nós temos os livros históricos da Bíblia, temos os livros sapienciais da Bíblia e depois os livros proféticos. Entende? Quem quiser aprofundar na Bíblia com base também em todos esses manuais que eu já falei que nos ajudam a interpretar bem a Bíblia, as pessoas me fazem muitas perguntas também sobre o Antigo Testamento. Então, aqui nós temos esse material que ajuda a nossa caminhada. Bom, vamos em frente com a nossa reflexão sobre o Natal. Como eu já disse, eu estava falando dia 25 de dezembro, os romanos pagãos, eles pensavam que era uma ameaça dos deuses, esse solstício de inverno onde parece que a terra se afastava do sol e com medo dos deuses, eles ofertavam então aos deuses sacrifícios e assim com prolongados rituais, eles queriam agradar os deuses para assim evitar o que? O desaparecimento da luz do sol. Por isso que celebravam 25 de dezembro com muitas celebrações pagãs. Então, a igreja encontrou aí um meio de direcionar para o bem essa tradição pagã. Comemorar, então, nesse dia o nascimento de Jesus, o sol da justiça que traz a salvação em seus raios, como disse o profeta Malakias. Essa frase do profeta Malakias, capítulo 3, versículo 20, é muito bonita. O sol da justiça que traz a salvação nos seus raios. Está aí. O velho Simeão, quando recebeu Jesus, lá no templo, José e Maria apresentaram Jesus no templo, o velho Simeão disse aquela frase, esse menino é luz para iluminar as nações. A glória de Israel e é luz para iluminar as nações. Depois, Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não anda nas trevas. E, lá no Evangelho de São João, capítulo 1, no versículo 9, a gente encontra aquela citação de São João, ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O que quer dizer esse ilumina todo homem? Ele mostra para cada um de nós quem nós somos, qual é o sentido da vida, qual é o sentido do trabalho, qual é o sentido do sofrimento, qual é o sentido até da morte. ou seja, ele dá sentido a tudo. Por isso que o Papa João Paulo II dizia aquela frase muito forte, o homem sem Jesus Cristo, ele permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma indecifrável, um mistério insondável. Ou seja, o homem sem Jesus Cristo, ele fica perdido, ele não sabe quem ele é, ele acha que vive por viver, mas não tem o sentido das coisas. Bom, quando a Igreja definiu o Natal como dia 25 de dezembro, essa declaração foi feita pelo Papa Júlio I, que foi Papa do ano 337 até o ano 352. Por quê? Porque aí o Império Romano já estava se tornando cristão. não é? Então, foi aí que o Papa colocou essa festa. As festas do ano litúrgico, é importante a gente compreender isso, nos fazem participar das mesmas graças dispensadas por Deus no próprio ato comemorado. Isso é uma coisa importante de entender. Quando a gente celebra uma festa litúrgica, não é só uma comemoração, como a gente faz as comemorações círicas. Não. Não. As festas do ano litúrgico, elas nos fazem participar das mesmas graças dispensadas por Deus no próprio ato comemorado. Ok? Então, as graças se atualizam no ato litúrgico. Não é apenas uma lembrança, uma comemoração. Não. É uma vivência. a gente sabe que tudo que a igreja liga na terra, Deus liga no céu. Tem um pensamento de Dom Henrique Soares interessante sobre o Natal. Ele disse uma vez assim, quando a igreja celebra as cinco festas do Natal, que eu já falei, Natal, depois a Sagrada Família, depois Nossa Senhora Mãe de Deus, depois a Epifania, o Batismo de Jesus. Então, a igreja dizia, quando a igreja celebra as cinco festas do Natal, ela não quer celebrar apenas o aniversário do Menino Jesus. Não é só isso. O que ela quer fazer e faz é tornar presente para nós, na força do Espírito Santo, a graça da vinda de Cristo ao mundo. Essa graça, essa boa nova, que depois os apóstolos anunciaram para o mundo inteiro. Então, celebrando a liturgia do Natal, o acontecimento do passado torna-se presente no hoje da nossa vida, na liturgia do Natal. A igreja não diz há dois mil anos nasceu Jesus. Não. O que a igreja diz é alegremos-nos todos no Senhor. Hoje nasceu o Salvador do mundo. Desceu do céu a verdadeira paz. É antífona de entrada da missa da noite de Natal. Isso é importante a gente entender. A igreja não fala que nós celebramos um acontecimento passado. Não. de dois mil anos atrás. Não. A igreja diz alegremos-nos todos no Senhor. Hoje nasceu o Salvador do mundo. Desceu do céu a verdadeira paz. É antífona de entrada da missa do Natal. Bom, eu já falei aqui também porque a igreja celebra a oitava de Natal. Só recordando porque é importante também a gente aproveitar bem esse período que muita gente não se dá conta disso. Então, como é Natal e a ressurreição de Jesus são as festas mais importantes do ano litúrgico, então a igreja prolonga essas festas por oito dias com o propósito de que nesse tempo especial de graça se entenda o povo possa beber, vamos dizer assim, mais copiosamente por mais tempo as graças de Deus. É o tempo de graça. O tempo de graça é um tempo que você consegue mudar muita realidade na sua vida. Nesse tempo a igreja acrescenta a celebração de alguns santos. Depois do Natal a igreja celebra Santo Estevão dia 26 de dezembro. Os santos inocentes dia 27 de dezembro. São João Evangelista 28 de dezembro. Por quê? Porque esses santos tiveram uma ligação muito forte com Jesus. Santo Estevão primeiro Marte, os santos inocentes que morreram por causa de Jesus. E São João Evangelista o grande apóstolo que era o que mais amava Jesus. Então, no domingo após o Natal a igreja então celebra a Sagrada Família de Nazaré. É o momento de fazer um longo silêncio sabe gente diante do presépio e aprender as grandes lições dessa Sagrada Família. Todos nós montamos o presépio. Mas é preciso parar diante do presépio. A presença da Virgem Maria e de São José. O que significa para nós? Na encíclica Evangelho e Gaudium Evangelho da Alegria o Papa Francisco ele deixou uma reflexão profunda sobre a Virgem Maria que mostra um pouco mais da sua grandeza com as palavras profundas nos ensina que diz ele Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus com os pobres paninhos e uma montanha de ternura. palavra do Papa Francisco Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais porque Jesus nasceu num curral uma estrebaria apenas com alguns pobres paninhos mas com uma montanha de ternura. Ela é a serva humilde do Pai que transborda de alegria no louvor. Ela é amiga sempre assim solicita para que não falte o vinho na nossa vida. Então é preciso saber que no Natal a gente para adiante do prazer olha para Nossa Senhora o que eu tenho que aprender com ela quais são as virtudes que Nossa Senhora nos ensina humildade desprendimento pureza bondade fé em Deus né disposição de fazer a vontade de Deus silêncio silenciosa discreta né quanta coisa a gente pode meditar adiante ali do presepto Nossa Senhora né depois tem ali também os pastores né e os magos que trazem presente a Jesus né interessante os reis magos vieram lá do oriente da Pérsia iluminados por uma estrela misteriosa no céu que eles conseguiam decifrar né e por uma luz interior que os guiava e os dirigia para Cristo o Messias que eles sabiam que os judeus esperavam é muito interessante essa vida dos reis magos até Jerusalém por que que esses reis magos eles sabiam do nascimento de do rei dos judeus porque a gente sabe que os judeus se espalharam muito pelo mundo por exemplo setenta anos antes de Cristo ou aquele general romano Pompeu dominou toda a Palestina e toda a Palestina ficou sob o julgo dos romanos né e muitos judeus se espalharam pelo mundo por causa da perseguição romana muitos foram levados como escravos depois também é outras vezes em que a Palestina foi invadida pelos persas pelos egípcios pelos babilônios pelos assírios o povo judeu sempre se espalhou pelo mundo a chamada diáspora e onde eles iam eles montavam as sinagogas e muitos pagãos vinham a sinagoga dos judeus rezar e ficavam conhecendo os profetas que anunciavam a vinda do Messias por isso que esses reis magos lá da Pérsia eles sabiam disso porque acompanhavam já os judeus nas sinagogas lá nas suas cidades e tinham fé acreditavam que o o deus dos judeus vinha para toda a humanidade essa estrela misteriosa essa palavra magos que aparece para eles reis magos não é magos no sentido de magia não magos no sentido de sábios eles conheciam de astronomia notaram que uma estrela diferente apareceu no céu e essa estrela Deus fez eles entenderem milagrosamente que se tratava do nascimento de Jesus então eles acompanharam essa estrela até Jerusalém é uma coisa impressionante quando eles chegam em Jerusalém perguntam para o povo para Herodes onde é que está o rei de vocês que nasceu que nós viemos adorar ninguém sabia de nada que coisa impressionante os pagãos já tinham sabido mas também os judeus na pessoa dos pastores olha que interessante o Cristo primeiro ele se apresenta para o seu povo através através dos pastores que estavam lá no campo dos pastores vigiando as suas ovelhas os anjos aparecem ali glória a Deus do mais alto do céu paz na terra aos homens por ele amados hoje nasceu para vocês o Salvador em Belém vocês vão encontrá-lo numa manjedoura envolta em faixas então Cristo quis se manifestar primeiro ao seu povo porque esse povo esperava mais de mil anos anunciado pelos profetas mas ele apresenta-se também para os pagãos para mostrar aos judeus o que que ele não veio só para os judeus ele veio para salvar toda a humanidade então por isso que a igreja chama de epifania essa festa de manifestação aos pagãos porque veio para trazer a salvação para todos inclusive para nós que não somos judeus né somos parte dessa vinda dos magos aí que vieram adorar o Senhor e trouxeram para eles né enquanto Jerusalém ninguém esperava acreditava eles na fé procuravam o esperado Messias sua mãe seu pai em Belém né perguntando onde é que está o rei dos judeus que acaba de nascer sabe eu fico pensando comigo né eu acho que os magos por pouco não voltaram para a Pérsia sem chegar a Belém eu acho que os magos podiam ter pensado assim ó eu acho que nós nos enganamos se o próprio povo deles não sabe que eles nasceram então nós estamos enganados eu acho que essa estrela que nós vimos aí não tem nada a ver mas que coisa interessante né quando eles chegaram ali a estrela desapareceu mas de repente quando eles saíram de Herodes que Herodes queria que eles fossem a Belém encontrasse o menino depois trouxesse para ele a notícia onde é que ele está porque Herodes maldosamente né queria ah eu vou lá também adorá-lo nada queria matar né uma ameaça a ele que ele achava que era o rei dos judeus mas interessante né como os magos deixaram Herodes a estrela reapareceu e conduziu até Belém é interessante né Deus nos momentos de dúvida que a gente tem no momento de provação Deus se manifesta a estrela né brilhou novamente e levou eles até Belém e aí né eles também inspirados por Deus não voltaram a Herodes foram embora por outro caminho porque sabiam que Herodes queria matar o menino né bom tudo isso é muito interessante né eles falam São Mateus narrou isso no capítulo 2 vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo olha meus irmãos se os pagãos vieram adorar Jesus e nós muito mais né muito mais temos essa necessidade de adorar São Mateus né diz que o rei Herodes ficou perturbado com ele toda Jerusalém ninguém sabia né mas é bonito né que os magos encontrando Jesus ali diz ali o evangelista né abrindo seus tesouros ofereceram-lhe como presentes ouro incenso e mirra isso tem um significado muito especial né porque o ouro só era dado para o rei os reis usavam ouro um trono de ouro né até nas roupas tinha ouro na coroa de ouro incenso era só queimado para Deus e a mirra era usada para embalsamar os mortos né era um bálsamo né então eles reconheceram ali no menino Jesus Jesus o rei que recebia ouro Deus que recebia o incenso e aquela mirra que reconheceram ali o cordeiro de Deus que um dia ia morrer para tirar o pecado do mundo veja que significado profundo né esses presentes dos magos bom a epifania então é essa manifestação de Jesus faz parte do Natal né como Messias Filho de Deus Salvador do mundo né que vem trazer a salvação para o mundo inteiro agora fica uma pergunta para nós para encerrar essa reflexão como retribuir o amor de Jesus Jesus disse lá na Santa Senha né se me amais guardareis os meus mandamentos João capítulo 14 versículo 15 se me amais guardareis os meus mandamentos ou seja fazer a vontade de Deus então a primeira disposição nossa deve ser de renovar o desejo de ouvir a sua voz e obedecer isso é amar a Deus né lá no Semana da Montanha Jesus fala é não só aqueles que dizem Senhor Senhor vão entrar no Reino do Céu não mais aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus nós conhecemos muito bem meus irmãos as leis de Deus aqui no Catecismo da Igreja Católica a gente conhece muito bem o que é amar a Deus amar a Deus é seguir aqui o que a Igreja nos ensina amar a Deus não é algo romântico sentimental não se me amais guardareis os meus mandamentos então essa é uma maneira de retribuir a Jesus o amor que ele tem por nós ele veio para tirar do pecado do mundo é o cordeiro imolado pelos nossos pecados então o melhor presente que você pode colocar na sua manjedoura ou ali colocar os pés da árvore de Natal é o propósito firme de lutar sem tréguas sem desanimar sem se cansar contra os pecados pois é a única ação que pode nos afastar de Deus onde Deus sempre quer estar no nosso coração a única coisa que pode afastar Deus de nós é o pecado então mais do que os presentes as micro lâmpadas piscando ele quer o seu coração todo inteiro sem divisão então o melhor presente é entregar-lhe o coração determinado a amá-lo termino com uma citação de São Leão Magno Papa Doutor da Igreja toma consciência ó cristão da tua dignidade e já que participas da natureza divina não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno da tua condição está aí um grande abraço a vocês nós desejamos aqui um santo e feliz Natal com todas essas colocações todos esses sentimentos que nós colocamos aqui pedindo aos sacerdotes diários que encerrem o nosso programa com a sua bênção né em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri